No universo de Matrix, tanto humanos quanto máquinas possuem motivos suficientes para odiar-se mutuamente. Enquanto nossa arrogância levou à rebelião das inteligências artificiais e consequentemente para a guerra que quase destruiu o mundo, as máquinas estabeleceram sua supremacia, tornando seus criadores em fontes de energia e escravos, presos na realidade simulada que tão bem conhecemos. No entanto, como visto no diálogo entre Neo e o conselheiro Rama em Reloaded, ambos os lados precisam um do outro para garantirem sua sobrevivência. Cada raça parece demonstrar ao seu modo uma admiração pela outra, sobretudo pelos fatores que diferenciam o humano de máquina e vice-versa. Curiosamente, a maior prova disso está justamente no lado das superiores inteligências artificiais, que ao criarem os programas, optaram por formas próximas ao ser humano, inclusive com a capacidade de sentir e demonstrar emoções. Mas qual a razão disso? Por que as máquinas ao mesmo tempo demonstram um profundo ressentimento e ódio pelos humanos, mas parecem se esforçar para se igualarem aos seus criadores? É hora de mais um episódio do quadro Pergunte a Matrix. E se você deseja conhecer mais sobre a saga Matrix, e ter uma visão elegante sobre essa e outras obras do cinema, TV, animes e muito mais, considere se inscrever no canal, curtir e compartilhar o conteúdo, e ativar o sininho das notificações, para ficar informado sempre que lançarmos novos vídeos. Em 99, a saga Matrix iniciou-se com um filme repleto de conceitos inovadores, tanto em estética quanto em substância. Foram apresentados o efeito Bullet Time, um futuro distópico em que seres humanos serviam de baterias para as máquinas, sobre uma realidade simulada que mantém nossas mentes presas, e a existência de uma resistência humana em busca de libertar sua espécie e reconstruir o mundo. Ainda assim, diversos elementos ficaram guardados para suas sequências, duas delas lançadas em 2003, e outra em 2021, além de projetos paralelos, incluindo animações, games e quadrinhos. Dentre eles, um dos elementos mais importantes do canone da saga, veio em Matrix Reloaded, quando nos foram apresentados os programas. Criados pelas máquinas, cada programa possui um propósito específico a ser realizado dentro da simulação. O primeiro deles, possivelmente, foi o arquiteto, nada menos do que o criador da Matrix, e que até a sua sexta versão, controlava os elementos nas sombras, de maneira que o ciclo envolvendo a anomalia sistêmica conhecida como escolhido, seguisse seu caminho até a fonte e reiniciasse a simulação, mantendo assim a equação em perfeito equilíbrio. Posteriormente, surgiram outros programas, como Oráculo, Seraph, O Chaveiro, Os Agentes, cada um tendo uma função orientada, principalmente para manter o sistema funcionando e a humanidade ignorante sobre o domínio das máquinas e a destruição do mundo. Como visto em Animatrix, inicialmente, as inteligências artificiais buscaram por uma convivência pacífica com os humanos, inclusive, adotando aparências semelhantes à de seus criadores. Mesmo assim, elas foram rejeitadas, e quando a guerra chegou ao seu ápice, optaram por assumir formas sem expressão e mais ameaçadoras, semelhantes a insetos e aracnídeos, como as sentinelas. Desde então, criou-se na saga uma noção de que as máquinas, em geral, são seres de inteligência elevada e sem qualquer tipo de emoção, agindo somente em prol de manter o seu domínio e garantir a sobrevivência através de energia gerada pelos humanos. Mas, ao introduzirem os programas, as Wachowski mostraram que é muito mais do que só isso nas supostas vilãs da saga. A título de exemplo, temos Persephone, personagem interpretada por Monica Bellucci, que revela ser um programa, adotando a aparência de mulher bela e sedutora em seus encontros com Neil. Embora ela mesma diga que se trata de um pedido simples, suas razões são no mínimo intrigantes. Ela deseja sentir o amor verdadeiro que cada um deles sente. E no caso de Neil, ela revela que há muito tempo não tem essa sensação e deseja relembrar. Ou seja, não só Persephone deseja sentir a paixão humana, ela quer recordar essa sensação, o que permite presumir que ela é capaz de ter emoções como todo e qualquer ser humano. De maneira semelhante, vemos em Revolutions que Ramakandra, um programa desenvolvido para gerenciar usinas de energia para operação de reciclagem, expressa com convicção o quanto ama sua esposa, Kamala, e sua filha, Satya. Neil se mostra confuso e diz que não esperava que um programa falasse de amor, pois essa seria uma emoção humana. Mas Rama responde que amor é apenas uma palavra, e o que realmente importa é a conexão que vem dela. Esse conceito encontra força no pensamento do filósofo francês René Descartes, de que amor seriam interações entre o corpo e a mente, ou a alma. Logo, todo e qualquer ser, seja ele humano ou não, seria capaz de sentir amor, ódio, paixão, desejo, empatia e outras emoções distintas. Consequentemente, as máquinas também teriam esse dom. No entanto, os programas não possuem de fato uma forma corpórea, sendo basicamente códigos que compõem uma inteligência artificial que habita a realidade virtual e criados por um propósito específico. Dito isso, suas emoções seriam genuínas, ou, como quase tudo dentro da Matrix, apenas outra forma de simulação. Se levarmos em conta a segunda opção, o fato dos programas criarem uma ilusão de emoções humanas seria condizente também com o fato desses adotarem a aparência de um ser humano, pois dessa forma, eles se tornam mais eficientes em realizar suas funções e nos manter adeptos à Matrix como sendo o mundo real, enquanto garantimos energia para as máquinas garantirem sua sobrevivência. Porém, se considerarmos de fato as emoções e programas como Persephone, a Macandra e até mesmo que do Agent Smith são reais, isso prova que esses seres criados pela Matrix não apenas parecem com humanos, mas transcendem sua programação original de tal forma que o próprio conceito de ser humano é relativizado. Pois tal como nós, os programas também são capazes de ter emoções, aspirações e realizar escolhas. Não à toa, mesmo com um personagem nihilista como o Agent Smith, demonstra ter mais humanidade do que ele realmente gostaria, visto que no primeiro filme, ele desabafa com Morpheus o quanto odeia a prisão em que se encontra e deseja se libertar daquilo. Ou seja, ele não apenas vive para seu propósito, ele quer mais. Isso também explica por que Persephone deseja experimentar a mesma paixão que New Saints por Trinity, ou por que o oráculo manipulou os eventos para obter um resultado diferente da guerra entre humanos e máquinas. Ou mesmo a própria existência de Satie, um programa sem função que pelas regras da Matrix seria deletado, mas que o amor de seus pais os levou a fazer um acordo com o Merovingio para salvá-la. Seja qual for a razão para os programas, e consequentemente as máquinas fingirem ser humanos ou pelo menos replicarem a nossa essência em suas atitudes, a verdade é que essa discussão apenas reforça uma discussão intrínseca em toda a franquia Matrix, de que os seres humanos e máquinas são mais parecidos do que imaginam, indo mais além de que um lado precisa mais do outro do que gostariam. E aqui encerramos mais um vídeo. Esperamos que todos tenham apreciado e reforçamos a importância de curtir, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo, e ativar o sininho das notificações. Nos veremos em breve com mais um conteúdo de nível... elegante. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto